A minha escola eu achei, o Santo Isabel é tudo Espaço pra arte, esporte, asas pra imaginação Colégio Santo Isabel nos faz sentir Crescer, evoluir, confesso, somos sempre mais Conquistas que a gente faz Aprendizado com carinho e muita atenção Santo Isabel é tudo Uma família de coração Colégio Santo Isabel, 4009-5600 Colégio Santo Isabel